Falei ainda há pouco aí de briga de trânsito, olha o que aconteceu nesse exato momento Tá preso um policial militar, acusado de matar um vizinho O que aconteceu? Ele discutiu com o vizinho num grupo de WhatsApp Desse Zap Zap do prédio, que os dois moravam no mesmo prédio Aí começaram a discutir ali Ô Juliano Cartaz, como é que a polícia conseguiu encontrar esse policial? Ele tava foragido? E como é que foi essa discussão do Zap Zap, rapaz? Olha, William, a vida não tá valendo nada, viu? Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha em todo o Brasil O major reformado da polícia militar, José Arimatea, foi preso no hospital Enquanto tentava fazer uma cirurgia no braço Quebrado durante a briga com esse vizinho durante o feriadão Segundo os colegas de prédio, os vizinhos de prédio Essa discussão teria começado em um grupo de bate-papo Depois que o Arimatea, que morava no 17º andar desse prédio Viu uma marca de cuspe, parecida com pasta de dente na janela do apartamento dele Ele desconfiou do vizinho do 18º andar E aí começou a briga Não, foi você, não foi, foi você, não foi E um vizinho desafiou o outro, chamou Não, quero ver se você vem aqui O Arimatea pegou uma arma, subiu até o 18º andar E assim que o vizinho abriu a porta, os dois teriam começado uma briga O Arimatea, então, sacou o revólver e deu dois tiros Um deles pegou no peito do vizinho, que morreu na hora Câmeras de segurança do prédio onde eles moravam registraram o momento da fuga A justiça já havia decretado a prisão preventiva de José Arimatea Que segue agora a disposição da justiça Uma briga dessa, William, por motivo nenhum, motivo banal Você tirar a vida de uma outra pessoa E outra, ninguém nem sabe se realmente o cuspe era lá Se você quer se era cuspe, William E outra, ninguém nem sabe se realmente o cuspe era lá E outra, ninguém nem sabe se realmente o cuspe era lá